Então, eu acho que primeiro que a gente não tem que ter medo do grito de guerra não vai ter Copa, porque, enfim, na verdade ele não pode ser levado ao pé da letra de uma maneira literal. Ele significa que as pessoas estão disputando a Copa do Mundo em relação aos seus efeitos, em relação ao seu legado, se quer uma Copa que não seja monopolizada simplesmente pelos interesses corporativos da FIFA ou turístico, ou seja, eu acho que quando se fala não vai ter Copa, a gente não quer que tenha a Copa da FIFA, a Copa das Remoções dos Pobres das Favelas para fazer grande evento, a Copa que gentrifica a cidade, expulsa os pobres desse mega evento, dessa mega celebração e cria especulação imobiliária, como a gente está vendo nas grandes cidades brasileiras, um custo de vida elevadíssimo, esse não pode ser o legado da Copa. Então, eu acho que a gente tem que ocupar a Copa, fazer um ocupar a Copa e, enfim, brigar para que essa Copa efetivamente possa ser usada e deixar um legado para os movimentos sociais, para a democracia brasileira e para o povo brasileiro, uma Copa do povo brasileiro, enfim, não uma Copa para fora. Eu acho que é esse o sentido do não vai ter Copa. Então, a gente tem que, no mínimo, colocar uma interrogação, quer dizer, ou uma pergunta qual a Copa que nós queremos, mesmo que ela já esteja dada, a gente disputar essa Copa, enfim, nesse outro sentido. Eu acho que isso vai ser super importante, porque o Brasil provou em 2013 que não existe incompatibilidade entre política e futebol.